O Franchuli fez uma mesa, mas ele fez uma mesa que olha, tem porqueta, tem o peru maravilhoso que ele vai fazer. Parabéns Franchuli, olha que beleza. Obrigado Regina. O que que é aquele ali? Tem pernil? Olha que lindo que tá. O que que você trouxe? Então ó Regina, tem pernil, peru, lombo recheado, porqueta, aí tem os antipass, tender. Pão recheado, só delícia. Só delícia. Vamos ter VaptVupt, hoje é a segunda semifinal. Igor Bertolini e Fernanda Pelá. E sexta-feira que vem vai ser a final do VaptVupt. Vamos ter, é uma sexta-feira 13, alegre, feliz, com quebradeira, com show de mágica. Mário Caminha vai estar aqui, Marcia Europeia jogando os busos. Pamela Domingues com as melhores dicas para a nossa cidade. E vamos ter uma conversa com Tiago Guimarães, psicoterapeuta lá de São José, do Rio Preto. Ele precisou voltar de tanto sucesso que ele fez. Impressionante as coisas que esse monstro falou. Quando ele veio aqui, foi num programa de feriado. Falamos sobre mães más. Hoje, o assunto é mais leve. Vamos falar sobre sorte e falta de sorte, ou sorte e azar, dependendo da sua crença. Mas vamos começar recebendo o que a gente gosta. Ô, Regina. É, meu querido. Tudo bem? Ô, prazer, Regina. Você hoje quebrou uma tradição. Tirar a foto no começo. Não tiramos a foto. Mas não tem problema. Eu esqueci, você lembrou? Não, hoje foi corrido, né? Fazer essa mesona foi... Não, a gente vai fazer a foto. A hora que acabar a culinária, vamos fazer o seguinte. A hora que acabar a culinária, a gente faz a foto. Tá bom. Porque as pessoas de casa ficam esperando. Ficam sim, que a gente sempre põe, né? Cadê a Bia? A hora que acabar a culinária, a gente faz a foto. Ô, Arthur, tira? Agora, quando acabar... Ah, vamos fazer a culinária primeiro. Vamos fazer, claro. Não tem problema. É peru recheado, é peru assado. Peru assado e recheado. Tá, meu bem, ó. Francholi. Olha a coisa linda. É isso aí, né? É bem grande. É. Vamos, então, dar os ingredientes para a marinada. Depois a gente vai falar dos temperos e da farofa. Marinada é feita com um peru de aproximadamente 5 quilos. Sal a gosto, duas taças de vinho branco seco e duas taças de água. Temperos. 200 gramas de manteiga, uma colher de sopa de alho triturado e um mix de ervas. Para a farofa, um quilo de farinha de mandioca crua, uma cebola média picada, 200 gramas de azeitona preta, 150 gramas de salsinha picada, 200 gramas de bacon, também picado, 250 gramas de calabresa, mais 150 gramas de manteiga e ovo para decoração ou mistura. Como assim, ou mistura? É, ou mistura na farofa, né? Ah, tá. É, tem gente que gosta de colocar só na decoração. Na decoração, tem gente que gosta de colocar. Ah, e o farofinho de ovo é uma delícia. Maravilhoso. Eu adoro. Regina, vamos começar... Eu vou, tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo? Ali, a gente usa como... Agora sim. Bora começar, Pratinho. Regina, vamos... Hoje, ela é um pouquinho mais demorada, né? Ah, mas é um prato especial, né? Mas é um prato especial para Natal. Vou lavar as mãos, dá licença. Opa. Então, a gente vai colocar o bacon aqui, ó, Regina, para... Porque a gente vai... Eu trouxe um bacon com mais gordura, tá? Tá. Porque a gente vai usar esse... Essa gordura que sair dele. Tá. Né? Vai para a gente fazer uma farofa legal. Então, eu já vou colocar o bacon para a gente mexer com o peru agora. Agora vamos mexer com o peru. Aí, vamos lá. Sem a... Sem a... Sem a travessa. Esse aqui, na verdade, ele tem mais de cinco, tá? Isso que eu ia falar. Tem mais de cinco, Regina. É porque, olha, veio de tudo que é tamanho lá. E eu falei, meu Deus do céu. Pessoal, mas enfim... Fartura, hein? Fartura. Franchule, fartura. A gente não tem... Fartura. Regina, dentro do peru, para o pessoal, quem for fazer em casa, tomem cuidado que eles veem... Vem essas coisinhas dentro, que é o fígado, o coração... Então, eu estou mostrando... Que pode usar para fazer farofinha. Exatamente. Pode fazer farofa. E o fígado, não. O fígado fica ruim. O fígado descarta? O fígado, você pode fazer outro tipo de prato, né? É tão gostoso. Eu gosto. Não, mas então, o fígado, para farofa, eu acho que fica meio amado. Pesado. Eu acho que fica. Você pode fazer outro tipo de molho. O que eu faço muito com ele, com... Fígado? É, com esses pedaços aqui, eu faço um molho para o peru. Que aí, depois eu coloco uma receita no Instagram. Mais uma receita? É. Além de... Porque não vai dar tempo de fazer. É um molhinho, porque o peru, na verdade, ele já vem meio temperado. Todos eles. Né? Ele já vem... Mas só que o tempero que é feito, não fica aquele tempero... É pouco. É pouco para o peru. E é uma carne, né? Uma ave, que ela é meio seca, né? Se não fizer direito... Se não fizer direito, a gente vai fazer um jeito aqui, Regina, que ele vai ficar mais úmido. Tá. Né? Então, vamos... Primeira coisa que a gente vai fazer... Então, tira o que está dentro... Todo o peru vem com essas... Todo. Ele vem dentro de um saquinho... Tira e retira. Separa ali, você vai poder fazer outras coisas com ele. É uma outra história. É. Aqui, o peru, como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos colocar aqui, ó... De novo. E aqui, nós vamos colocar na... Na... Não, na marinada. Que é o vinho. E aí, ó... Na verdade, o que eu uso, né? Ali na... Na nossa cantina, no restaurante, sempre aquele saco... Se for grandão assim, não tem uma... Não tem como deixar. Não tem. Então... Você usa aquele saco que depois... Exato, é. Aquele saco... Já mostrou aqui. É, tem... Inclusive, eu trouxe... Tem aí na... Então, você colocou aqui o vinho e a água. E a água. E sal. Vamos colocar sal. E aí, é deixar... Assim, é... Entendeu, Regina? Você deixar umas... Eu tenho medo de salgar. No mínimo, duas, três horas. Tem que tomar cuidado, porque ele já está temperado. Ele já tem... Já está temperado. Esse peru, ele vem, né? Porque é uma máquina, né? Então, a quantidade... Isso que eu ia falar. A quantidade que eu tenho vontade de colocar... Para menos. É. Você segura a mão. Segura a mão. Segura a mão, que senão... E tem que deixar umas duas, três horas lá, para... É. Aí, a gente coloca naquele saco transparente. Bom, eu uso, né? O saco... É que a gente faz como se estivesse lá na cantina. Mas a gente pega aquele saco... Porque o que é legal? É quando você coloca num saco, ao invés de você pôr numa forma, alguma coisa na geladeira, num saco, ele vai ficar todo o tempero nele, né? Que é o sal, vai ficar marinado. Por exemplo, aqui, aqui no teu tempero. Exatamente. A hora que coloca no saco, ele fica todo envolvido. Exatamente. Isso mesmo, Regina. Aprendi com franchulha, eu não sabia disso. É, então, é uma coisa bem bacana, de sempre que possível, usar... Onde eu compro esse saco? Ah, essas casas de embalagem. Tem. Tem, tem. E não é caro, não. É baratinho. É sempre bom o pessoal em casa ter... Até frango, você sempre fazer esse tempero. Colocar num saco, em vez do... Porque senão você vai usar muito, vamos supor, se for vinho, se for vinagre ou limão... Ou suco. Ou suco, você vai ter que usar muito mais. E não tem jeito. E não vai ficar temperado. Tipo aqui, ó, como é que nós vamos... Exato. Né? Então tem o saco, a gente põe dentro do saco. Essa quantidade que eu coloquei é o suficiente. Tá. Exatamente pelo que você falou, que ele já vem temperado, senão você salga. Perfeito. Aqui, ó, Regina, nós vamos ter que esperar esse bacon aqui, ó, fritar. Né? Porque a gente, a intenção é a gente fritar a linguiça calabresa aqui. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Sim. Esse bacon é pra rechear o peru? É pra fazer a farofa... Que vai rechear o peru. Exatamente. Aí eu vou aproveitar enquanto você tá... Menino, você sabe que chamaram a minha atenção com razão? Que eu perguntei pra você se a porqueta era da semana passada. E aí falaram, mas você acha que o Franchuli ia levar comida velha? Ah, não. Eu falei, ah, é verdade, né? Nem pensei nisso. Mas, Regina, eu posso te falar, eu sei que você é uma pessoa boa. Nunca falaria de mal isso aí. Porque não me passou pela cabeça que você fazia todo dia. Todo dia. Todo dia. É que eu não tenho noção de quantas pessoas passam pela cantina. Não, não, graças a Deus. Mas é todo dia que você faz porqueta, Franchuli? É. Ontem eu coloquei uma foto... Essa daqui tá mais bonita. Gente, tá linda. Eu vou querer um pedaço. É, ó, eu cortei aqui, ó. Já deixei, já tudo programado. Olha essa porqueta. Olha isso daqui. É que, assim, sabe, Regina, vou dizer uma coisa. Diga. É que, às vezes, as pessoas não conhecem e analisam muito, né? Não pode julgar, né, se conhecer. É verdade. É, eu não... Eu não me toquei. Eu não fiz tão à vontade aqui com o Franchuli que eu não me toquei. É, imagine que ia falar uma coisa... Deixa você fritando aí, então. É, isso. Franchuli estava fritando o bacon e agora ele tá no micro-ondas. O que você tá fazendo no micro-ondas? Então, eu cortei o peru pra esquentar os pedaços, né? Caprichoso, caprichoso. Ah, não. Vou comer quentinho. Ó, aqui, ó, Regina, então, ó, já tá o bacon. Já vai sair... O jeito que você quer. É. Saiu a gordura dele e já tá frito. Aqui, aí, vamos pegar com a escumadeira. Eu tenho uma moça que lá escreve assim, não me conformo por a escumadeira de... Mas tem que colocar essa aqui, a gente pega e não estraga a panela. Devagarzinho, ela escreve. Ah, é? Posso te falar? Sim. Eu acho muito legal as pessoas... Porque faz esse tipo de observação quem acompanha o seu trabalho, Franchuli. É quem acompanha, é verdade. Quem acompanha, quem presta atenção e são observações pra gente melhorar. É, não, mas na verdade ela escreve, não foi de mim, ela escreveu de todos que coloquem. Deixa ligado aqui ou desliga? É, não, isso é agora aqui, Regina, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr a calabresa. Entendeu? Olha que linguiça linda. Essa receita é um pouquinho mais... É, receita de festa. Mas só que vale a pena fazer porque... Ó, aqui vamos fritar a calabresa. O que que acontece? Essa aqui eu tirei da tripa. Eu acho que fica mais legal. Agora, se quiser com a tripa, faz aquele esquema, né, que a gente mostrou de colocar no micro-ondas. Sim. E aí... Nossa, o peru tá bem molhadinho, hein? Eu tô vendo da mesa. O quê? O peru não tá seco. Não, não. Não, e depois vai sair o... Na hora que assa, sai o molhinho dele. Muita gente não tem dinheiro pra ter peru, a gente sabe disso. Esse ano... Aí tem as outras... Todas as outras opções... Temos. Que o Frantule já fez aqui, é só procurar nas nossas redes. Esse ano a gente fez coisa, hein, Regina? Nossa! Que ano gostoso, hein, Frantule? Não, eu graças a Deus não posso reclamar. Pesar das dificuldades, a gente conseguiu contornar e... Tudo, estamos aqui... Tocar o barco, né? É, e daí não, mas é maravilhoso mesmo. Bom, Regina, então vamos aqui deixar fritar e vamos adiantar aqui o... Quer dizer, adiantar não, né? É que já estamos atrasando. Não, tá tudo certinho. O peru, o que a gente vai fazer, ó, Regina? Duas horas aí, não tem peru. Ficou duas horas no mínimo. Rapaz, o peru quase me derruba. Como se fosse o maitai, hein? O peru e a frigideira, tá onde... Eu vou aproveitar e aqui, ó, pôr também a cebola já pra ir fritando. Tá. Você viu, Regina? Nossa senhora. Eu vi. Que peru pesado. Esse aí tem mais de cinco quilos. Ai, Frantule, engraçado. Ai, Regina, a vida a gente tem que levar sempre tentando ser feliz, né? Dá, dá aqui pra mim, por favor, isso não vai dar certo. Não vai... Posso tirar isso também, né? Pode, pode. Isso aqui não vai acabar bem. Opa. Mas olha, esta porqueta, o pão, o lombo ficou até pequenininho. Aquele lá é lombo, Richard? Então, a... Ficou até mini. Você vê que engraçado, o pernil ficou pequeno perto do peru. É. O pernil, né? E o pernil normalmente é maior. É mesmo. O lombo, então, ficou uma coxinha de galinha. É, semana... Que queres? Tá conseguindo por causa da luva, às vezes, né? É, a luva dá um... Um tilt. Pronto. Posso ler os bilhetes? Pronto. É isso, vamos ler os bilhetes. Isso, Regina, obrigado. Quanto isso... Vou pra cá. Vou pra cá. Ai, que bonitinha a letra, toda cor de rosinha, igual a minha blusa. Querida Regina, estivemos na cantina dia 20 de agosto. Ai, como a gente tá atrasado. 20 de agosto, terça-feira. Amamos tudo. Ambiente, nota 10. Não tem nada a perder para a Itália. Um beijo para você. Mande um beijo para nós. Nicole, minha mãe Eliane, meu irmão, meu pai Cássio e amigos. Luiz, Arminda e Marisa. A Nicole deve ser uma menina, porque olha a letrinha aqui, fofa e um monte de coraçãozinho. Nicole, um beijo muito carinhoso para você, sua família e seus amigos. Marcela Menezes, programa Mulheres TV Gazeta. Boa tarde, Regina. Viemos à cantina do Franchul e foi uma experiência extraordinária. Parabéns a toda a equipe. Por favor, manda um beijo para minha mãe, Sene. É Sene que tá escrito aqui? Mande um beijo para minha mãe. Eu acho que é Sene. Sene, que é muito fã de vocês. Marcela Menezes, São José do Rio Preto. É de Rio Pretense. Dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. Olha, será que é Sene? Eu acho que é Sene. Acho que é Sene, é. Nossa, minha conterrânea, Marcela Menezes. Um beijo. Regina, estivemos na cantina dia 8 de dezembro. Você é linda, adora o seu programa. Beijos, Feliz Natal. Renza. Eu tive uma amiga mexicana chamada Renza. Mexicana não, peruana. Abraços para Ricardo Salles. Ele ama cozinha. Sua esposa Tatiana Salles. Amei tudo, voltarei sempre. Esse acho que é para você. Opa, obrigado. Não é? Eu pego nem vejo, Regina, sinceramente. Tô vendo. O dia que vier alguém te cobrando... Tô brincando. Ai, ai, mas fazer o quê, né? Tô brincando. Ó, Regina, então... Vou por aqui. Aqui eu vou mostrar para o pessoal como que a gente vai temperar esse peru. Aqui a manteiga, entendeu? Eu peguei manteiga mesmo, ó. Tô vendo. Ela sai um pouquinho de... Soro. De soro aqui, porque na temperatura ambiente ela derrete um pouco. Aí, aqui a gente vai temperar com ervas. O que você pôs de ervas? Ó, aqui tem o cheiro verde e aqui tem umas ervas aqui que eu trouxe... Aqui, várias, né? Olha, orégano. Orégano, é... Tipo aquele chimichurri, sabe? Aí, a gosto, um pouquinho de pimenta, né? Ó, tem de tudo aqui um pouquinho. Pimenta, tem... Cheiroso demais. É. Ó, aí, alho também eu gosto de colocar. Quem não gostar, né, de alho, eu gosto. Mas um pouquinho precisa pôr, hein? É, um pouquinho. Eu acho que faz a diferença, viu? Mas quem não gosta põe menos, mas um pouquinho precisa pôr. Eu acho que faz a diferença. Aí, aqui a gente vai mexer, ó. Aqui não vamos colocar mais sal, porque lembrando sempre que o peru já... Já vem temperado. Já vem temperado. E aí, aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, Regina, ó. Vai abrir aqui, ó. Ah, entre a pele e a carne. Entre a pele e a carne, ó. E vai colocando. Isso que vai dar o diferencial no peru. Como esse peru é muito grande, a gente vai... Eu vou pegar e vou fazer com a mão até aqui. Mas em casa tem que fazer nele todo. É. Até onde der, né? Não, então, aí, aqui, ó, eu fiz por aqui. Você abre um buraco e pode fazer por aqui. Né, ó. Por isso que ele fica... Ele fica macio. Fica macio e não fica seco. É. Fica macio e não fica seco. Exatamente. A palavra certa é o seco. Eu falei macio, né? Não é? É verdade. Não, é macio também, né, Franchioli? É, então, aí a gente coloca a manteiga por ali e por aqui, ó. Entre a pele e o... E a carne. E o peito, né? Vai colocando assim, ó. Até preencher tudo. Nossa, essa cozinha tá cheirosa, hein? Fica legal? Ó, Regina, aqui, ó. Peraí. Nossa, que coisa linda. Não me aguentei. Não me aguentei. Ó, aqui pro pessoal, traquina, agora é um momento importante, ó. Você pegou, colocou, ó. Faz assim, ó. Você vai espalhando toda a manteiga. Toda a manteiga, ó. Então, se a manteiga estiver na temperatura ambiente, mais fácil, hein? Não, tem que ser na temperatura... É, gelada. Gelada, é, né? Não, não, não pode ser, tem que estar na temperatura ambiente. Ah, é? Eu achei que fosse gelada. Pra ela escorrer. É, exatamente, né? Pra ela escorregar, melhor dizendo. Exatamente, é. Aí, aqui, a gente vai guardar um pouquinho desse aqui pra farofa. Tá. Ó, aqui, ó. Você faz num pernil, num peru inteiro. Você vai voltar aqui pra marinada? Não, essa marinada, não. Essa aí já... E não vai usar pra mais nada? Não, depois, na verdade, só o pessoal em casa vai usar pra assar, né? Só. Entendido. Aqui, ó. Aqui ficou, ó, tá vendo? Ficou um pouco da marinada dentro, ó, entra aqui, né? O vinho, tal. Desumpe ele todo. Exatamente, ó. Aí, aqui, ó, Regina, é a hora da farofa. Eu dei uma mexidinha aí, Frantino, quando você tava concentrado aqui. Não, obrigado. Se não, realmente... Ó, aqui, ó, a cebola ficou... A cebola já tá transparente, já é hora da gente colocar o bacon e a linguiçinha. Ah, mistura tudo aí. É, mistura aqui. Mistura aqui. Eu posso também fazer igualzinho você tá ensinando com o franguinho, né? Com o frango, fica maravilhoso. Claro. A gente já fez um... Fiz aqui com você, Regina, um com batata, você lembra? Claro. Então, a gente fez um com batata, tem vários, né? Mas esse aqui é a farofa mais, que eu acho que fica mais legal. Aí, vamos colocar o bacon. Ó. Vamos mexendo. E aí, agora, Regina, você faz um favor pra mim, Regina, pegar a farinha? Com o maior prazer. Quer que eu vá colocando aí ou não? Isso, é, por favor. Devagarinho? É isso. A gente vai mexendo. Farofa não tem muito segredo, né? Vai mexendo. Pra vocês que sabem, pra gente que tá aprendendo, a gente quer ver direitinho. É, não, é verdade. Não é, Frantino? Claro. Farofa seca é horroroso? Não, é horroroso, é horroroso. É por isso que tem que realmente usar a farinha, a gordura, né? E a manteiga. Quer que põe mais? Isso, vai todo esse pote. Vai tudo? Vai, vai tudo. E aqui, Regina, sabe por que ela não vai ficar aquela seca? Que ele vai dentro do peru e vai sair também aquela gordurinha do... Ela vai ficar show. Pode fazer, que é sucesso total. Certeza. É verdade. Pode pôr mais, Regina, isso. Sucesso total, é certeza. É certeza, não tem dúvida aqui. É certeza. Se você visse uma mesa como essa que tá aqui, porqueta, lombo, peru, pernil, qual que você vai primeiro? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu ia começar pelo antepasto. Não. Eu sei, porque eu sou igualzinha. Mas das carnes. Das carnes, olha, eu... O que tá campeão de encomenda é porqueta. Eu ia... Nossa senhora. Eu iria direto na porqueta. A porqueta tá campeão. Ó, aqui, ó... Eita, é aquela frigideira. Não. Não, eu vou mexer nessa aqui, que pra não dar efeito colateral. Não, eu tô com as duas mãos. Quer que eu vá? É. Quer que vire aí? Isso, Regina. Você tá só com uma mão. É. Aí a gente vai colocar aqui, ó... É parceria. Isso. Parceria, Frantio. É verdade. Né, Ivo? Ó, aqui ficou aquela manteiguinha. Aquela manteiguinha que a gente... Ah, você falou que ia usar. É, pra ela ficar mais... Quer que eu segure pra você? Ficar mais úmida, é. Essa receita aqui... É show. Fica sucesso. Aí eu vou colocar toda a farinha agora que... Hoje também tem bastante coisa aí, hein, Regina? Tem mágico, tem... Tem mágico. Quer ficar pra mágica? É que você deve estar trabalhando. Ah, você vai ficar. É, eu tenho... Provaptivupti. Eu não vim, inclusive, até pedir... Nossa, Regina, tanta gente me escreveu que eu não vim lá no... Na gravação? Na gravação e o pessoal... Mas escuta, você deve estar trabalhando. Estou trabalhando bastante, graças a Deus. Não dava. Eu até sei que você ia ficar provaptivupti. É, então, hoje eu vou... Se você quiser participar do show de mágica, eu não sei o que é. Não, eu também não... Ah, mas o Caminha faz umas coisas ótimas. Eles são bons. Ixi, teve uma vez que eu estava aqui, Regina, veio um... Eu não sei qual é o nome. Bom, eu pra guardar o nome. Aí ele foi batendo assim no celular, saiu uma medalha. Nunca tinha visto na minha vida. Falei, não é possível. Você acredita isso aí? Acredito. Juro por Deus. Eu falei, nossa. Bom, Regina, então vamos colocar a azeitona. Eita, o ovo. A azeitonas, ó. Aí o pessoal coloca aqui e gostar mais, né? E o ovo, vamos pôr uns pedacinhos aqui, ó. Ah, farofinha de ovo é uma delícia. Você vai pôr no recheio? É, eu vou colocar no recheio. Desculpa, mas você vai colocar aqui? Ou você vai pôr na farofa? É, eu vou pôr na farofa. Ah, sabe o que tem gente que faz? É, mas que faz exatamente que nem você falou, coloca o ovo inteiro. É inteiro, por isso que eu tô perguntando. É, vamos colocar inteiro, pronto. É, vamos colocar inteiro. O peru é nosso? É, lógico. A receita é do fronchulho? É, é pronto. Aí o pessoal escolhe como quer fazer. Nossa, que farofa gostosa. Maravilhoso. Pode fazer que é show. Conseguiu ligar? É, aqui já tá pronto, ó. Aí aqui a gente só vai rechear o peru. Aqui, ó, pessoal, eu vou fazer uma ressalva. Faça. É, é legal, é legal, na hora de assar, colocar aqui um papel alumínio aqui e aqui. Eu não coloco palito, que nem todo mundo faz, eu só coloco depois que assou. Porque o palito queima e tal, então eu acho que não precisa. Só pra ele ficar bonitinho. Só pra ele ficar bonitinho. Mas o alumínio você coloca para assar. Eu coloco. Para assar. É, aqui e nas patinhas, né? Que aí ele não fica feio, não fica queimado. Aí aqui, ó, olha que farofa bonita ficou. Ficou mesmo. Aí aqui a gente vai colocando aqui, ó. É enorme esse peru. Nossa, quantos quilos será que tem? Uns seis quilos? Esse aí deve ter por aí uns seis quilos. E coloca a farofa quente, do jeitinho que você tá fazendo. Pode colocar quente. É, que eu tô, pode ser, é melhor a fria, né, Regina? Mas como a gente tem que rechear, vamos colocar assim. Não tem problema também. Porque esse peru tá pronto pra ir pro forno. Ele tá pronto, é só pegar e colocar. É até importante falar isso. O peru, ave, é meia hora, forno a 180 graus, meia hora por quilo. Com papel alumínio ou sem? Com papel alumínio. Sem encostar nele? É, sem encostar. Exatamente, aquele jeito que a gente já falou, né? Lado do alumínio pra cima, né? Do lado dele. E forno. Quando faltar meia hora, falta meia hora pra finalizar, retira o papel alumínio e coloca novamente no forno pra finalizar. Meia hora pra cada quilo? Seis quilos, três horas? Três horas, exatamente. Papel alumínio? Forno alto ou baixo, Fran? Ó, o forno é 180 graus. Tá. Exatamente, 180 graus. Dá certinho, pode fazer. Porque tem, ó, vem um termostato aqui, mas não confia muito nisso. Ele fica cru. Dá uma dica até pra empresa. Experiência própria. Não confia. Não confia que fica cru. Se confiar. Ó, e aqui, ó, a gente vai recheando. Até. Ó, fizemos farofa que dá pra servir também. E na última meia hora ele fica douradinho? Fica douradinho. Fica lindo. Igual o que você trouxe? Igual o que eu trouxe. Tá. Ó, mas tá coçando minha mão direita. O que quer dizer isso? Ah, você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. A direita. A direita. É a direita. É a direita. A direita. É muito dinheiro? Direita. Eu não sei, esse sinal. Passar no bolso. Passar no bolso é dinheiro. Passar no bolso. Mega Sena, jogou? Não. Joga. Pode jogar. Certeza. Mas manda pelo WhatsApp os números. Eu não ganhei os números. Pessoal, então finalizada a receita. Aqui agora é só colocar no forno. Assadeira. Assadeira. Papel alumínio, forno. Papel alumínio, forno. Infeliz Natal. E sucesso total. Sucesso total. E aí, Frotiu, receita bonita, hein? Agora, Udo, tira o que tá no... Eu vou tirar. Tá maravilhoso. Vamos deixar aqui? Vamos deixar esse aqui. Depois o pessoal faz a manutenção. Eu cortei. Na verdade, eu queria tirar ele inteiro, bonitão e tal, mas eu cortei. Já pra servir. Aqui, ó. Aqui eu vou fechar o micro-ondas. Aí, Regina. Essa semana vai rodar prato? Não. Vai. Se não tiver bonito, não, óbvio. Não, vamos rodar o pratinho, ó lá. Com toda a tecnologia disponível. Toda. Pronto. Olha que lindo. Olha o que tá douradinho. É, eu peguei as duas... As pernas, né? Eu acho que... E dá pra ver que não tá seco. Não, não, não tá. Olha aqui, onde não tem a pele. Olha. Hum, olha como tá temperadinho e gostoso. Tem. Tem a coxa, tem os... Aqui são as duas coxas. E aqui no meio é os peitos. Olha aqui, é o pedaço do peito. Arrasou, Franchule. Tá bom, Regina. Parabéns. Obrigado, hein? Vamos nos encontrar. E olha, a gente tá se encontrando hoje e sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem ainda. Sexta-feira que vem. Exatamente. Delícia. Até daqui a pouco nos encontramos na mesa. Se prepare porque temos tia e Gustavo. Tá certo. Então vai ser sucesso total. E aí, Franchule? Olha. Achei que fosse pra mim, já vim toda feliz. Você também, você também. Veja o que não falta numa festatura. Gente, o povo agora engrenou na obra, hein? Ah, não. O momento agora é só dar tchau e fazer Libras. A tia tava me contando que era outra coisa. Sabe quem é? É a turma do Quebradeira que tá pra chegar. Hoje tem música, gente. Mas foi o Goulart que me deu essa piada. Quando você diz que a piada é de outra pessoa, é porque você não gostou. Não, eu gostei sim, eu adorei. Aqui tem que dar crédito, uai. Mas vamos dar crédito. Olha o tamanho do prato que eu senti. Ele separou esse pratinho pra você? Eu estou louco. Eu gostava até por algum motivo dele, que ele come bem. Você tá trabalhando na obra, né? Cuxa sobre... Deve ser. Meu Deus do céu. E eu tenho um pedaço de peito maravilhoso com casquinha. Aqui, ó. Bom apetite. Bom apetite. Olha como tá tendo. Vamos pedir pro Trakina subir lá em cima e falar pra dar um tempinho? Se a equipe toda descer, come e sobra comida. Aqui tem comida. Mas essa é uma boa tática, hein? Francisco do céu, uai, é quanta coisa. Graças a Deus. Aquele ali é o franguinho da semana passada? Não, esse é o pernil. Esse é o pernil. O frango nem trouxe aqui. Esse é o tender. Ah, esse é o tender. Tender da Califórnia. Ah, mas você fez um tender diferente, hein? Eu fiz aquele tender louco. Esse aqui é a Califórnia, que é agridoce, com abacaxi, com figo. Faltou só a cereja, que não deu tempo de buscar. Eu ia pôr a cereja, mas não deu tempo. O tender louco. O círculo está muito bem temperado. Nossa senhora. Tá bom? Fica úmido, não é? Úmido, maravilhoso. Normalmente. O tempero penetrou bem na carninha dele, né? Fica um perro. O seu pratinho pequeno tá... Sabe quando tem tanta coisa que você mexe numa coisa, a farofa pula? Eu não provei a farofa. Vamos ver a farofa. Tá maravilhosa também isso aí, né? Prova. Vamos ver se for. Nossa, essa farofa tá incrível. Essa que a gente fez já agora. Essa daqui que você acabou de fazer? É que sobrou? É. Isso eu acho que é uma dica legal. Fazer a mais e colocar mais farofa. Eu adoro farofa. Eu também. Eu não ia colocar arroz aqui, eu ia na farofa. Eu também gosto de farofa. Eu também, sinceramente. Eu adoro farofa. Nossa. Mil vezes a farofa. Um churrasquinho, até churrasco, né? Aquela farofinha, vina verde. Essas coisas eu acho que não pode faltar, né? Não pode. E essa tá quentinha, tá gostosa. Então, tia, essa é a que a gente fez agora. Acabou de fazer. Eu peguei a de dentro do peru. Ó, tá até aqui pro pessoal ver que não é mentira. Dentro do peru tá aqui, ó. E a gente trouxe a sábado. Essa aqui é a farofinha que a gente fez agora. Nossa. Parabéns. É aquele negócio que quente, frio. Nossa. Com arroz, com feijão, com macarrão. Sozinha. Com qualquer coisa. Sozinha. Em cima do pão, farofa. É, farofa, é. Esse ovinho cozido também. Nossa, como eu gosto. Adoro. Já essa azeitona que você enfiou aqui no meio da farofa, né? Você não gosta de azeitona. Eu não gosto. Ova passa, eu tô marcando. Ova passa e azeitona. Duas. Tem uma lista. É uma lista? É mesmo? Nossa. Tem uma lista. Mas eu não vou falar. Eu não vou falar. Estamos descobrindo aos poucos. Tem dois mil e vinte inteiro ainda, gente. Eu sou alcaparra. Alcaparra é um sobretudo. Não gosto. Não gosto de alcaparra? Não gosto. Ser vida... Nem de aspargo. É, eu tenho uma lista também. Todo mundo tem uma lista. A tia, se comer camarão, quase morre. Não tem um camarão. Eu não posso. Nada, Regina. Não, pouquíssimas coisas que eu não como. Ah, não. Tudo bem. Alite, né? Alite. Você come? Come? Alcaxofra. Alcaxofra. Mas eu comi aqui, tava gostoso. Você comeu? Comi com a Pamela aqui, tava gostoso. Ela trouxe um. O festival da Alcaxofra, tava ótimo. Não, é legal. Não é tudo na vida que você gosta. Toda comida. Verdade. Eu só tenho uma que eu não gosto, que eu já falo, já adiantei mal, é a coentro. Coentro? Eu não consigo. Como pode eu gostar de coentro? Eu não gosto. É incrível. Gente, mas olha, a obra hoje... É engraçado, né? Hoje é aquilo que é natural, né? Super natural. Começa a gritar. Tem que entregar até dia vinte e quatro. Tem que entregar a obra até dia vinte e quatro. E arte não. Não, vai mais. Nossa. Ah, vai. Meu Deus do céu. Vai longe. Ah, eu sei que quando ficar pronto eu vou subir pra olhar. A gente tinha que pegar uma equipe, fazer uma estérnica pra mostrar como ficou. É verdade, não é? É verdade. E pedir permissão, falar, turma, como nós sobrevivemos à obra... Agora nós quer mostrar pra turma... Se sobrevivermos. É verdade. Quando sobrevivermos à obra, aí nós vai lá e mostra pra todo mundo que nós tá curioso. Você em casa deve estar super curioso também pra saber, não é? Mas eu quero dizer uma coisa. É importante dizer que eu não vou pedir só o que você vai pedir. Eu vou pedir café, caputino, chocolate, porque pelo que a gente sabe, aqui em cima vai rolar um negócio de... É só o escritório, Gu. É o escritório. Ah, mas o escritório dessas coisas... Tem que ter, né? É o escritório de uma grande cafeteria mundial que vai rolar aqui em cima. Não, Regina, fiquei sabendo que vai ter café, vai ter chocolate. É, vai mal. Não, mas pelo barulho que estão fazendo, também não merece não tomar, viu? Ah, mas quando a gente fizer a obra aqui também... Até enxerção da veia. Ah, de graça aí sim. Né, Sérgio? Quando a gente fizer a obra aqui também, eles vão ver. Vai ficar tia com a vacuna, né? Quero nem saber. Guarda-chuva. Eu vou pegar meu guarda-chuva e me dar um no outro, que aqui é muito arco. E vou catucar assim. Eu só não catuquei com a vassoura porque não alcanço. É a minha raiva pra escada, pra vocês verem. Cuidado pra escada, tchau. A sua idade. Esse ele tá fazendo em propósito. Oi? Ele tá mirando a mesa e pá, pá. Eu tô vendo a hora que vai. Mas ele tava subindo hoje comigo e ele falou, é o Francisco, né? Ele falou, deixa comigo. Não, eu sou cismado, né? Eu acho que é. Você acha que é? Ah, já. Mas é, mas é. Tô te confirmando que é. Não é possível em cima da mesa. É. Eu tô vendo, caiu o Lúcio, assim, pá. Não. Ah, isso aí eu tenho que contar. Essa. Pronto. Pronto. Lá vem. Sempre é que lá vem a história. Oh, meu Deus. Essa eu tenho que contar, me dá até medo. Me conta. Não quis eu ter enderaçado, senhora passada? Foi. Foi. O mesmo rapaz que quebrou o prato, ele quebrou a bandeira. Ah. Jura? O mesmo, coitado. Ele é meu amigo, gosto dele. Mas já falei, você tem problema com o vídeo? Como assim? Mas você machucou? Aquela assadeira, sabe? Aquela forma que eu trouxe, colorida. Sim. Aquela do meu casamento. Mas quem quebrou? Mas ele se machucou? O rapaz que... Não, não. Não machucou que ela... Ela tá inclusive no carro, ela quebrou no meio. O rapaz que ajuda? Tem um rapaz que eu paro o carro, ele é muito gentil. Ele vai embaixo, né? Ah, sei. Na hora que ele foi pegar, de novo. E quebrou. No meio. Mas eu vou pedir pra fazer uma... Sabe? Alguma arte com ele. Porque é bonito e eu vou... Não vou... Será que não dá pra... Não, pra dar vida e não muda, né? Não, tem muita gente... Eu vou contar a história porque no casamento judaico, as pessoas quebram o copo, né? Pra... Tradição, né? É uma tradição judaica. E muita gente pega esses vidrinhos do copo quebrado e fazem... Um... Mosaico? Um porta-retrato. Então você pega, coloca dentro do porta-retrato esse vidro e você coloca uma foto daquele momento. Então pode ser, já que é do seu casamento, coloca uma foto do casamento e faz uma... Vai ficar legal. Uma moldura. Aí, uma ideia. Fica uma ideia. Vai ficar legal. Não, eu vou fazer isso. Vou fazer uma moldura e eu vou fazer isso porque é uma coisa de casamento, né? É chato. Ah, não é isso? Eu vou fazer mais um pedaço com a farofa e o... Barulho. Peru e o barulho. Azeite. Eu achei uma delícia. Muito saboroso. A pele crocante, o peru bem temperadinho, o barulho acabou. Pra endossar o que eu tô falando. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Regina. Tantulipo. Meu amigão. Muito obrigado por tudo. Vocês todos aqui, e aquela festa geral que é, né? Quem agradece somos nós, porque a gente come aqui, de olho aqui, de olho ali, de olho ali. Verdade. Ninguém traz uma mesa como você. Ah, eu tenho que ter. Não é? Eu acho que é o momento que a gente tem que mostrar o nosso trabalho, né? E mostra. É. E ali, lá na ponta, tem o bolo. Bolo de milho. Eu deixei até longe. Na minha mira. É. Não, mas eu vou guardar um pedaço pra vocês. Refez o canolão. Refez o canolão. O canolão, é verdade. Também não é reaproveitado, né? Igual porque é feito sempre. Isso aqui é feito, é ó, é assim, ó, lá na cantina, a gente faz direto o canolão. Quando o pessoal, no final da refeição, a gente passa o canolão. Aquele não é comestível. Comestível, a gente faz... É esse aí? É. É, que nem esse foi feito hoje. Ai, que legal. A pessoa faz a encomenda... Ai, que gostoso. É, a pessoa faz a encomenda e vem o creminho, vem tudo por fora. E aí, quebra e come. Vai chuchando. É, exatamente. Muito gostoso. É muito bom. Festa boa, acaba assim, né? Chuchando o canolinho. É, é, é. No final, né? Depois que... No final de tudo. No final de tudo. Instagram. Desculpa. Não, pode falar. O pessoal da obra tem inveja, Franchulio. Por isso que eles ficam mais loucos quando você vem. Mas não tem louco. Porque eles olham esse monte de coisa subindo, o cheiro que deve subir ali no... Posso falar uma coisa, Gustavo? E eu, sabe o que eu vou fazer? Fala. Contornar essa situação, vou chamar eles pra comer. Boa. Boa. Sempre quando eu vier e eles estiverem, eu falo assim, vem comer, queridão. Aí acaba eles com o barulho. Sucesso, sucesso total, alegria geral. Aí você faz aquela... E o pessoal tá comendo, ó, uma hora de almoço, vamos tirar agora. Tira na hora do Franchulio. Não é uma boa ideia? Instagram do Franchulio é franciulio14. E tudo isso e muito mais você encontra na cantina e padaria 14 de julho. O telefone de lá é 3105-3215. A cantina e a padaria fica uma do ladinho da outra na rua 14 de julho, que chama 14 de julho por causa da padaria. Primeiro veio a padaria, depois veio a rua e foi batizada com esse nome. Endereço, horário de funcionamento, tudo que você quiser falar, Franchulio. Então, pessoal, nós estamos ali, como a Regina falou, na rua 14 de julho 76, 90, 92 e tem o estacionamento também. Lá nós temos o rodígio, né, que é massas, carnes. Agora é época de Natal, eu vou incluir lombinho. Vai passar tudo que tem aqui, passa no rodígio, nos sinais de semana. Dia de semana diminui um pouco a carne, as carnes, mas o rodígio vem também antepassos e mais de 30 tipos de massa. Mas amanhã eu vou fazer aquela massa com dentro do queijo grana padana. Vou fazer amanhã. Eu não vou pôr, eu vou fazer na cozinha, porque não tem condições de ficar cheio aí de fazer. Mas é com grana padana, amanhã no rodígio já faz a... O queijo desse também não fez o tipo. É, a gente fez aqui no começo desse ano ou do outro, não lembro. Faz muito tempo. É, a Regina ficou brincando de... Que nem na... Na areia. Que nem se fosse na areia. Não foi brincadeira, foi sério. Nossa, mas foi muito bacana, ficou maravilhoso. Bom, pessoal, é... O telefone lá é 3105-3215. Reserve e ó, a ceia de Natal que você quiser, a gente fala, eu quero um lombinho, a gente faz. E estamos abertos todos os dias, inclusive dia 25, até uma da tarde só, né, no dia 25. Dia 24 até as 8 da noite, porque a gente faz a ceia e o pessoal retira. A gente não entrega, retira. É, e a gente faz até encomendas, até eu acho que vai acabando, a gente vai falar, ó, acabou, tal. Mas vem embaladinho bonitinho, dá pra levar pra casa. Vem embalado, não, vem tudo embaladinho. O que não vem, Regina, o que eu não faço é decorar, porque é o seguinte, a pessoa vai esquentar um peru. Que adianta você pôr o abacaxi, vai ter que tirar tudo. Não, vai ficar horroroso, não, aí fica feio. Então a gente não decora. Quem pedir, a gente faz cortadinho, a parte, aí leva, entendeu? Se a pessoa leva assim, como é que vai esquentar? Não, não tem como. Queima tudo, né? Queima tudo, queima tudo. Bom, eu já falei mais do que eu deveria. O brinde. Vamos fazer um brinde. Vocês falaram tanto do canolão, eu quero pegar meu canolinho. Siga o Franciúle, que eu vou colocar a receitinha do molinho de pernil, do peru, eu vou pôr a receita do molinho. No Franciúle 14. Franciúle 14. Tá, que a gente não fez aqui. Exatamente. Uma ótima semana a todos nós, com bastante saúde e paz. Assim será, mas ninguém vai embora, vai ficar todo mundo. Eu vou levar pra minha amiguinha. Terça você vai estar aqui, valeu? Vai ficar até aqui também, é. Com o Nagar. Ó. Música 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 Tchau.